O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, com 40 anos de história, assessoria personalizada e produtos e serviços para o seu momento de vida. E agora, te apoiamos também ao investir no exterior. Eu vou te contar por que isso pode ser uma boa ideia. Bom, investir no exterior é importante não somente para criar patrimônio em dólar, mas para se proteger de fatores políticos e econômicos que estão fora do nosso alcance. Além disso, você investe em um mercado mais estável e sólido, com grande variedade de empresas e ativos e diversifica sua carteira. Aqui no BTG, o câmbio é instantâneo, com experiência transacional e de investimentos integradas aos apps BTG Banking e BTG Investimentos. Você faz tudo de forma simples e 100% digital, direto pelos apps que já está acostumado a usar. Fácil, né? Ah, e a abertura de conta é gratuita, você tem cartão de débito físico e virtual, conta corrente em dólar que possibilita compras, saques e transferências no exterior, além de ter previsibilidade nos gastos. Eu te explico. Com o cartão de débito em dólar, é possível escolher o melhor momento para realizar a conversão e saber exatamente a cotação usada. Abra suas contas internacionais e seja global com o BTG. Para saber mais, entre em contato com o nosso time de atendimento. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!